Fala pessoal, beleza? Aqui é o Nopi e vamos continuar com mais um Dark Souls, se os cachorros deixarem, claro. Começaram a latir bem na hora da gravação. Como sempre, quando vou gravar, tem essa barulheira aí. Antes de explorar Norlondo, eu falei que ia explorar um pouco mais a parte lá da Fortaleza de Sen, que ficou alguns detalhes pra trás. Então aqui a gente tem um NPC, esse aqui é o Crash Fallen Mercante, Mercante é o Mercador, Crash Fallen seria Abatido, igual a gente tem um Crash Fallen lá no Santuário. Aquele lá é o Crash Fallen Warrior, não sei se pronuncia desse jeito, que é o Guerreiro Abatido, Crash Fallen significa Abatido. E aqui a gente tem um Mercador Abatido, Abatido ou Cabisbaixo. Então ele vende alguns itens, um dos itens interessantes aí é a armadura do Cebolão. E aqui é o caminho que a gente faz pra pegar a chave, pra libertar o Logan. É só explorar um pouco a Fortaleza. Aqui a gente tem um corta-caminho, lá perto, lá próximo do chefe. Que leva a gente lá no comecinho da Fortaleza. Passando um pouquinho a entrada, lá onde tem aquelas armadilhas. Então a gente corta um bom caminho aqui, utilizando ele. E aqui é onde a gente encontra a cela do Logan. Como a gente pegou a chave, a gente consegue libertar ele agora. Então tem alguns caminhos, como eu perdi os vídeos, que não vai dar pra explicar passo a passo. Mas é só explorar com calma a Fortaleza aí, que é bem tranquilo. Ah lá, então a gente vai libertar ele aqui. De início ele vai estar lá no santuário. Aí depois, se a gente cumprir alguns requisitos aí, ele vai lá pro... O arquivo do Duque. Lá onde a gente enfrenta o Cefe. Aí dá pra gente fazer uma batalha com ele. Eu acho que eu deixei uns links aí, explicando a história do Logan. Teve um youtuber que fez a dublagem da história do Logan e de outros NPCs. Caso vocês não encontrem, é só pedir aí que eu coloco o link pra vocês. Que eu disponibilizo o link. Beleza, aqui era só isso. E aqui foi quando eu tava brincando um pouco com os Homem Serpente. Homem Serpente. Eu tava sem arma, só na porrada mesmo. Tentei fazer uns críticos aí nele. Só com o me... Tirar o quê? Um? Olha lá, um e a pancada mais forte, três. Então eu vou tirar quatro só. Então eu fiquei um bom tempo brincando aqui. Eu tava junto com o meu filho aqui e ele rachava o bico de dar risada. Então eu dei aí várias pancadas. Fiquei quase aí uns dez minutos pra matar o Homem Serpente. Aqui eu vou pegar o anel... Deixa eu lembrar o nome dele. Anel de Ferro Enferrujado. Que agora a gente vai pegar aquele lugarzinho secreto. Meio que secreto. Pra gente enfrentar aquele gigante que abre os portões aqui da Fortaleza de Sem. Então ali embaixo... Eu não lembro o nome do... Acho que é Piche, se eu não me engano, que a gente vai ter ali embaixo. Então se a gente não tiver com o anel, o personagem vai ficar bem lento. Então é legal colocar o anel. Então aqui é só desviar dessas armadilhas iniciais aqui, ó. A gente vai ter que cair nessa parte ali embaixo. A gente tem vários Homem Serpente, ó. Aqui eu vou fazer um corte. Acabei morrendo. Aí eu voltei, matei eles e caí aqui no Piche. Então aqui a gente vai ter vários desses demônios. Vocês podem matar eles ou não. Eu matei todos. Se eu não me engano, acho que é uns 5 demônios que a gente tem aqui. 5 ou 6. Então é aquele esqueminha. É só ficar embaixo aqui do... Do braço esquerdo do demônio. Quando ele der esse salto aqui é legal vocês fazerem uma rolada. Pra não pegar o golpe dele. E é só descer além, ó. Aqui vocês podem ver que eu já tô com a espada do Homem Serpente já. Eu consegui adquirir ela. Olha lá. Mais outro demônio. Lá na frente a gente vai ter mais outro. Então aqui eu fiz alguns errinhos. Acabei levando bastante golpe. Usei... Acho que foi todos os frascos de Essos que eu tinha. E tive que apelar pra humanidade. No Dark Souls 1 se a gente utiliza a humanidade a gente recupera, restaura o HP. Aí vocês vão encontrar alguns itens aí. Olha lá. Alma, titanita. Foi. Se a gente tem uma arma aqui embaixo. E agora eu vou mostrar o caminho pra gente chegar naquele gigante. Se eu não me engano a gente ficou mais um ou dois demônios. Eu voltei aqui depois pra matar eles. Então é só pegar essa escada aqui, ó. Então esse vídeo aqui vai ser só a Fortaleza de Sem mesmo. Acho que deu uns 10 minutinhos de vídeo. Aí no próximo eu começo a explorar a Norlondo. Aqui a gente vai ter uma parede ilusória. Geralmente o pessoal já cai. Por isso que não consegue chegar no gigante. E aqui tá o gigante que abre os portões da Fortaleza. A corrente no chão aí, ó. Então não tem muito segredo não. É só ficar embaixo das pernas dele. Esperar ele atacar. Depois descer a lenha nele. Olha lá. E tem aquele padrãozinho de pisão. Que geralmente os gigantes tem. Aqui ele acabou dando a loucura dele. Geralmente ele faz essa loucura e... Se ajoelha. E é só descer a lenha. Aí uma comemoraçãozinha. E vamos pegar agora... Vamos pegar agora o item que ele deixou. Aqui foi o outro gigante também. Falei que tinha perdido o vídeo. Mas eu consegui achar esse vídeo aqui na cagada. Aí caindo nesse buraco que tem ali na frente. Vai ter aquelas alavancas. Pra gente virar a direção que as pedras vão cair. Então é esse gigante que coloca as pedras nesse buraco aí, ó. Ela dois pisão. É bem fácil o padrão de ataque dele. Ela ficou entre as pernas. Espera ele dar o pisão. É só atacar. Essa espada acho que eu não evoluí ela ainda. E aqui a Norlondo. Então esse aqui vai ficar pro próximo vídeo. Então descendo a escadaria lá. A gente vai chegar na primeira fogueira. E a gente vai ter... Encontrar uma guardiã. Uma guardiã da fogueira ali do lado. Aí eu finalizo por aqui. Vai ter um bate-papo com ela aí. E é isso aí então, pessoal. Próximo vídeo explorar a Norlondo. E chegar nos chefes da área. Beleza? É isso aí. E até mais. Compartilhem o vídeo aí. Curtam. E tchau. E aí E aí E aí Obrigado.